Conexão Rural, oferecimento, Prefeitura de Parauapebas, Desbrava Chevrolet, Rodovia PA 275 Nova Carajás, Hipersena, compromisso com o menor preço, Casa do Leiteiro, soluções inovadoras para o leite, próxima delegacia de polícia civil, bairro Jardim Canadá, Central da Ração, na PA 275, em frente à entrada da UFRA. Tomé Tour, turismo e viagens, no Center Cidade Nova, em Parauapebas. Master Brasil, proteção veicular, Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde. Bom dia, meus amigos de Marabá, Parauapebas, região sudeste do Pará. Estamos começando mais um programa Conexão Rural, a voz do campo na TV. E hoje, gravando aqui no Road Trade Center, o WTC Gold Hall, no bairro do Bruto Novo, em São Paulo. E vamos para os destaques do programa de hoje, e de já, agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Intercorte é realizada em São Paulo, de 21 a 23 de novembro, com a presença dos maiores especialistas em pecuária de corte. Pecuaristas do Pará participam da Intercorte e destacam a força da pecuária paraense. É um ambiente didático riquíssimo para quem é produtor rural. Zootecnista Maurício Bassani fala sobre os cinco pilares do manejo, da festividade e do solo, nos sistemas integrados. Teremos ainda a música de Cláudio e Marcelo. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. A convite da atual comunicação, o Conexão Rural acompanhou em São Paulo a última etapa da Intercorte, o grande debate da pecuária de corte no Brasil. Com a imagem de Maurício de Sousa, confira a primeira reportagem da série Intercorte. Com a bem montada feira de negócios do WTC Gold Hall, que contou com a participação de empresas de referência na pecuária brasileira e a reunião dos mais importantes setores do agronegócio, a Intercorte São Paulo encerrou sua temporada em 2018, após percorrer polos de produção da pecuária no país. Com o objetivo de abordar a cadeia da pecuária de maneira mais abrangente, a edição deste ano trouxe painéis que buscam promover a integração entre diferentes setores do agronegócio, evidenciando a importância da união da cadeia produtiva de alimentos em prol do crescimento do Brasil. A Intercorte é o mais consistente evento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, reunindo uma série de iniciativas em prol do desenvolvimento do setor. Desde 2012, percorre os principais polos de produção da pecuária do país para levar conhecimentos, discussões e tecnologias para os pecuaristas, integrando a cadeia produtiva da carne. A Intercorte é promovida pelo Terra Viva Eventos e faz parte do Integrar para Crescer, plataforma de comunicação que envolve eventos e ações com o intuito de disseminar informação de qualidade. A cerimônia de abertura contou com a presença da diretora do Terra Viva Eventos, Carla Tocilho, do presidente da Associação dos Criadores do Pará, Acri Pará, Maurício Fraga Filho, que é pecuarista em Marabá. Eu tinha um sonho de conseguir levar a Intercorte para Marabá. E nós conseguimos levar a Intercorte para Marabá esse ano. É uma região do sul e sudeste do Pará, é a região de pecuária do Pará. O Pará tem o quinto maior rebanho. Então foi um sucesso enorme. Do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco Jardim. Nós estamos com um grande desafio, aí o próximo governo, um grande desafio em nós, e com certeza a Tereza Cristina vai abraçar, o ministro Blairo já começou a discutir, que é um novo plano pecuário. A questão da modernização da pecuária. E aqui o evento intercorte, e esse é um processo de fomento muito forte, aqui é um... nós temos aqui... aqui se pode visualizar o que tem de mais moderno em relação à produção. E o importante desse processo é a integração também de diversos... seja do governo, e aqui nós temos uma parceria com o próprio nosso... com o nosso Ize e a Lagoa da Serra, estão ali dentro, estamos juntos ali. E do diretor executivo do canal Terra Viva, Eduardo Ramos. Foi um ano muito difícil, né, todos nós sabemos como foi complicado, as indefinições políticas, mas a gente enxerga agora um futuro melhor para o setor. Pelo menos é a nossa opinião do que a gente conversa com o mercado e fala, e conversamos com os nossos parceiros. O ano passado, exatamente um ano atrás, nós estávamos aqui sem muitos horizontes para onde a gente estava caminhando. Agora a gente já sabe. E esse evento aqui é exatamente ferramenta para o futuro, ferramenta para o progresso e para a pesquisa. Carla Tocílio agradeceu a presença de todos e destacou a importância das etapas da intercorte. Nessa etapa de São Paulo, a gente traz muitos parceiros para fazer conosco um grande evento. E esse é o nosso objetivo, unir o setor, unir as entidades, unir as associações, unir as empresas, unir os pecuaristas, para que assim a gente possa fomentar esse setor cada vez mais. E a seguir vamos falar sobre algumas palestras realizadas na Intercorte. Aguarde. Viagens nacionais e internacionais, aéreas ou terrestres, você encontra na Tometor. No sudeste do Pará, somos uma agência que promove rotas exclusivas de ecoturismo. Venha conhecer as maravilhas das rotas, carajás, da integração, das águas, incluindo visita ao garimbo das pedras, do búfalo, indígena e cultural, com preços de dar água na boca. Temos uma equipe capacitada e especializada em viagens e turismo. Venha fazer um orçamento para a sua próxima viagem para outra cidade, mesmo sem compromisso. Nosso atendimento é nota 10, Tometor. Rua E, Loja 28, Center, Cidade Nova, Parauapebas, Pará. Venha se divertir com tranquilidade e segurança aqui na Rua 24 de Março, no bairro da Paz. Música ao vivo, a partir de quarta-feira. Portanto, de quarta a domingo, a partir das 21 horas. Mas aqui já começa a ficar aberto a partir das 4 da tarde. Tem o bar Copacabana, tem o bar Opção e também tem lancholete aqui ao lado. Você vem e se diverte porque a noite é maravilhosa. Copacabana Bar, o melhor local para você se divertir em Parauapebas. Com a música de estilo variado, inclusive, modão sertanejo. Quem tem molho aqui na mora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama que gerendor. Não tira a roça no mato, sua lavora melhora. Central da Ração, nutrindo seu animal com qualidade. Uma loja completa voltada para o homem do campo. Tudo em madeira legal para o seu curral. Cercas, casas de coxos e muito mais. Toda a linha completa em rações para bovinos, requinos, suínos e peixes. Com um excelente atendimento e mercadoria pronta entrega. Trabalhamos com todos os tipos de cartões, cheques e duplicatas. Central da Ração, localizada na PA 27554, em frente à entrada da UFRA. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-9-81-16-74-71 ou 3346-13-33. Escola Técnica Vale dos Carajás. Com 13 anos de experiência, já formou mais de 7 mil alunos. E oferece mais de 15 cursos técnicos com laboratórios específicos de enfermagem. Radiologia, Estética, Elétrica, Mecânica e Solda. Temos programa de certificação, bolsa estudantil e encaminhamento para o mercado de trabalho. Escola Técnica Vale dos Carajás. Excelência em formação profissional. Agora você pode contar com a Master Brasil Proteção Veicular, que lhe oferece coberturas contra roubo, colisão e muito mais. Além de uma rede nacional credenciada de assistência 24 horas. Atendimento virtual em sede física com excelência e rapidez. Venha fazer parte desta grande família. Master Brasil Proteção Veicular. Nossa missão é a sua proteção. Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde. Fone 33520399. Se você procura um atendimento diferenciado, preços realmente competitivos e uma vasta linha de produtos para atender as suas necessidades, então você precisa vir na Portal Forte. Aqui você encontra de tudo em materiais elétricos, acessórios para móveis, ferramentas em geral, MDFs compensados, madeirites e mais de 70 modelos de portas e portais. Seja forte nas parcerias com quem sabe do que você precisa. Portal Forte, a loja mais completa da cidade. Rua E, número 741, Cidade Nova. Rua E, número 741, Cidade Nova.